Você certamente já ouviu a expressão Tal pessoa não tem censura entre o cérebro e a língua Será que você é uma dessas pessoas? Em geral, a gente fala disso quando a pessoa fala qualquer coisa E a gente diz, a pessoa fala o que pensa A pessoa é espontânea Então hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre isso Se é importante a gente ter essa censura E sobre algo muito interessante Para a gente transformar a nossa vida num paraíso Que é o poder da sua palavra Oh, there is beauty to enjoy on this road On my own Oi, pessoal! Passando aqui rapidinho, antes do vídeo começar Quero te contar que eu fui convidada para dois eventos E eu quero muito te conhecer em um deles Eu vou estar no dia 1º de dezembro em Fortaleza, Ceará Com a palestra A Linguagem do Amor Um Desafio Feminino E depois, eu vou estar no dia 10 de dezembro Em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul Com a palestra O Caminho do Coração Quero muito te conhecer, você que quer ir das proximidades Dá um jeitinho de ir até lá Para a gente se dar um abraço Maiores informações do meu site www.spiritcoaching.com.br E até lá Se existe uma coisa que me incomoda um pouco São palavras Aquelas pessoas que falam, falam, falam Contando para a gente Tudo que está se passando na televisão ligada dentro da cabeça dela É demais, né? É como se você estivesse assistindo uma televisão E você conta para alguém Olha, está passando tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa Não se torna um pouco cansativo? Será que você faz isso? Então, existem pessoas que falam bastante o tempo todo Sobre tudo que está se passando na cabeça dela Mas, na verdade, todos nós fazemos isso De uma forma ou de outra A gente conta para os outros esse filme aqui Eu até brinco às vezes e digo assim A comunicação humana é algo simplesmente impossível Porque você tenta contar para outra pessoa O filme que você está assistindo na sua cabeça E quer que a outra pessoa assista algo Bom, é impossível Então, muitas vezes a comunicação entre duas pessoas É algo tão difícil, não é? Tão impossível É um milagre que a gente se comunique Então, muitas vezes a gente simplesmente fala O que está se passando na nossa cabeça E eu falei na introduçãozinha do vídeo, né? Sobre essa coisa da censura Tem gente que não tem censura entre o cérebro e a língua Na verdade, poucos de nós temos Será que é importante ter essa censura? Eu não chamo de censura Eu chamo de consciência Então, a consciência assiste os pensamentos Será que é importante dizer para alguém E manifestar esse pensamento De forma que a sua palavra Expresse algo a respeito da realidade? Olha, é importante Quando essa expressão for positiva Quando essa expressão expressar A abundância A maravilha A felicidade O amor Mas para que expressar algo que seja negativo? Você já reparou a quantidade de negatividade no mundo? Por quê? Porque é comum A gente fala assim Lembra dos meus pais que eu te contei? Dizendo para mim Você é pobre Não vai se misturar com as meninas mais riquinhas, não Porque você não pertence àquele grupo Depois você vai querer o que elas têm E a gente não pode te dar Né? Ou então Isso é caro Aquele comum Dinheiro não dá em árvore Você está pensando que tem uma máquina De fazer dinheiro no meu quintal? E aquele de sempre, né? É importante trabalhar duro Para ganhar o pão Com o suor do seu rosto Então Eu estou falando aqui A respeito de dinheiro De abundância Porque é um pouco Esse é o assunto dessa série Mas pense na negatividade Em todos os sentidos Falar mal dos outros Falar mal do mundo Falar mal dos políticos Falar mal Simplesmente A pergunta é Para quê? O que isso traz De real transformação no mundo? Reclamar das coisas O que isso traz De real transformação? Na verdade Eu acho que muito pouco Ou talvez nada A gente tem um poder Naquilo que fala Aquilo que a gente expressa Como poder É quase Um pedido Para o universo Para aquilo ser assim Quando a gente expressa Algo de uma maneira É dessa maneira Que a gente está vendo o mundo E é nessa frequência É nesse lugar Que o seu olhar Vai se colocar Para ver as coisas do mundo Saiba Que a sua palavra Tem um poder Então coloque aí No lugar daquela censura Não a censura Mas a sua consciência Perceba As imagens Os pensamentos O falatório interno Que a sua mente Que o tal do Kama Manas Está criando E você não precisa repetir isso Para ninguém Você pode repetir A sua admiração Pelo mundo Eu tenho por mim Um hábito Que eu encontro Qualquer pessoa Na rua No supermercado Onde eu estiver Eu olho para a pessoa E eu encontro Alguma coisa positiva nela O colar Que ela está usando O cabelo Os olhos Algo que eu vejo Assim E imediatamente Eu faço um elogio Por quê? Porque isso traz o quê? Positividade no mundo Quando eu estou num lugar Eu abro meu coração Bastante O lugar da natureza Em geral E digo Ah Esse lugar é meu Esse lugar me pertence E começo A fazer com que a minha mente Crie imagens positivas E comentários positivos A respeito de tudo Que eu vejo Eventualmente Eu digo algum Por quê? Quando você cria Positividade Como que o mundo Te responde? Com mais Positividade E lembre-se A sua palavra Tem um poder Para isso Você não tem necessidade Nenhuma De repetir Frases que seus pais Disseram Que seus amigos Dizem Reclamações Dos outros Não tem necessidade Nenhuma Foca A tua vida E a tua consciência Naquilo que é positivo Foca a tua vida E a tua consciência Na maravilha Que é o mundo Em tudo que o mundo Te dá A todos os lugares Que você pertence A tudo que é positivo E bonito E tudo que você já tem E para finalizar Saiba Que palavras positivas Sempre vão gerar Energia positiva Vindo para você Eu vejo Na minha própria vida Eu Não me lembro De falar Coisas negativas Aqui no canal A gente está sempre Apoiando Aquilo que é bom Aquilo que é bonito Aquilo que é abundante Aquilo que é maravilhoso Aquilo que te põe Para cima E o que Que vem de volta Inúmeras mensagens De gratidão Mensagens positivas De novo Então Aquilo que você Transmite É aquilo que Volta para você Saiba Que a sua palavra Tem poder E o nosso exercício Daqui Para frente Eu espero Não é só um dia ou dois Não É colocar a consciência Entre o cérebro E a língua E perceber Aquilo que você fala Fala pouco Não precisa falar muito E o que você falar Que seja no sentido De trazer O paraíso Para a sua vida Porque na verdade Ele já está Você só tem que perceber Um beijo Não deixa de dar um gostei Aqui no vídeo Deixe para mim O seu comentário Que eu prometo Para você Que eu vou ler No dia que o vídeo Lança No dia seguinte Mais um Eu vou ler Vou te responder Vou deixar para você Meu coraçãozinho Não deixa de dar um gostei Não deixa de dar um gostei Obrigado.